Depois do Tempo de Alegria, o Sílvio criou Fantasia, foram 12 mil jovens para escolherem 50. Então, a sua entrada na TV foi como bailarina do Portioli. Você fez lá um teste e começou como bailarina. Sim. Eu posso até pegar na carteira. E depois disso, Fantasia. Quem está no painel comigo é a Isabela. Tudo bem, Isabela? Isabela, você está com sorte, hein? Está quente? Deixa eu ver, põe a mão. Com a temperatura. Fantasia, registro em carteira, recebendo cesta básica, hein, gente? Estamos falando do fim do século passado. E esse benefício era um luxo na família. A cesta básica chegava lá com o símbolo do SBT. Que coisa mais maravilhosa. Ah, meu Deus do céu. E aí, depois do Fantasia, Lu, nós tivemos que gravar um CD, né? Com um pouco ri das músicas que tocavam no programa. E aí o Arnaldo Sacomone perguntou, quem sabe cantar? Eu. Não tinha nada a perder, né, gente? Tinha 16 anos. Não tinha medo, né? Não tinha medo do que iam pensar, falar. Ninguém me conhece, né? Fui lá. E aí, cantei Bem Que Se Quis. Que era a música que estava... Era a música que estava na moda. Da Marisa Monte. É a música que estava na moda, na rádio. Né? E aí, eu cantei Bem Que Se Quis. E ele falou, o que você vai fazer quando você crescer, menina? Aí eu falei, ah, eu devo voltar para o Paraná. Né? Minha família trabalha lá. Eu devo voltar para lá. Ele falou, vai procurar um curso de radialista, porque a sua voz transmite credibilidade. E dependendo do que você fizer, você pode ter sucesso. E aí, Lu, no dia seguinte, eu estava eu no Senac da Lapa, na capital paulista, procurando, né? Inscrição, como tinha internet, com essa facilidade. Você dá um Google, ah, vai começar. Não, fui lá, escuta. E aí? Tem um curso de rádio, né? Para fazer. E foi assim que eu comecei na carreira, como jornalista. Aí eu comecei no rádio. Do rádio, eu comecei a trabalhar na Energia 97, depois fui para a Jovem Pan. E comecei a faculdade de jornalismo. Então, eu fiquei um período dividida entre bailarina da SBT, estudando, até que entrou o jornalismo. Do jornalismo, eu fui para a pós-graduação. E aí surgiu uma oportunidade no Band News TV. Aí eu começo como apresentadora do Band News. E aí, hard news todos os dias. Incrível. Adorei, adorei conhecer essa trajetória. E aí Legenda Adriana Zanotto